Imagens das câmeras de segurança da casa mostram como os bandidos agiram. Primeiro, eles renderam pessoas que estavam chegando à festa. Os reféns foram levados para dentro da residência. Todos estão com as mãos para o alto. Atrás está um dos suspeitos armado. O outro está logo à frente com as demais vítimas. São 14 pessoas ao todo. Nessas imagens, um assaltante aparece armado na sala da casa, enquanto o outro rouba um aparelho de televisão. O suspeito revira as gavetas e pega algumas coisas. O comparsa recolhe várias peças de roupas e coloca em cima do sofá. Em seguida, ele retira os cabides e coloca as peças numa mochila. Um dos criminosos vai até a cozinha e começa a roubar vários objetos e esconde dentro de uma bolsa. Este homem tem medo de mostrar o rosto. Ele é uma das vítimas e conta que todos estavam reunidos em uma festa quando os bandidos aproveitaram o entra e sai das pessoas. Invadiram a casa e agiram com muita violência. Desci do carro, aí eu e minha esposa, o pessoal dois, custou um uno, desceu dois e me abordaram os dois. Abordaremos, o sobrinho e a minha esposa. Eu pedi a chave do carro, pedi o celular, entreguei. Um entrou na casa e um correu no jipe que acabou levando. Um armado com 38 e outro com uma pistola preta. Além da TV e das roupas, os assaltantes levaram joias, computador e todos os celulares dos participantes da festa. Eles também obrigaram as pessoas a carregarem um cofre até o carro. A vítima lembra que durante o roubo os marginais foram violentos e ainda agrediram uma mulher grávida. Todo mundo tirou as joias, aliança, relógio, celular, da casa, roupa, televisão, computador. Até um cofre que eu não sabia abrir, que eu fazia tempo que estava fechado. Eu não sabia abrir e fez nós carregar o cofre. Um cofre muito pesado que foi um carregar para carregar no carro deles. E depois de mais de uma hora causando o terror dentro da casa, os suspeitos saíram e encontraram com um terceiro que estava esperando no carro. Eles fugiram para a Aparecida de Goiânia. Uma das vítimas conseguiu rastrear onde estava o aparelho celular dela e entregou para os policiais da Rotam. Não demorou muito, eles já estavam frente a frente com a polícia militar. Teve um sinal que identificou o local, a gente fez o cerco, né? E fazendo ali a varredura no quarteirão, a gente conseguiu visualizar a residência que estava o veículo e foi utilizado na ação. Um Fiat Uno que também é veículo roubado e já estava com sinais adulterados, placa clonada. E fazendo adentramento desse local, um dos indivíduos brunco, com diversas passagens pela polícia, se rendeu e foi preso. E dois outros indivíduos confrontaram com a equipe, foram alvejados, foi providenciado socorro médio de urgência, mas morreram no cais ali da região.